Eu quero agradecer aos parlamentares que fizeram o presente aqui nesta manhã. Ministra, por favor, eu estou falando no pensamento. Agora na questão de presidente da Comissão de Agricultura e de parlamentar também, dando a minha legitimidade regimental. Eu quero repudiar a forma de vitimização que mais uma vez essa ministra se comporta aqui na Casa do Povo, na Casa dos Deputados. Depois eu devolvo a palavra para a senhora. Eu quero repudiar essa vitimização. A retórica é conhecida, eu já enfrentei muitas vezes estando no plenário, hoje eu estou em outra posição, mas isso é lamentável. A ministra, claramente, o mídia treino dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Esse treinamento, isso no mundo empresarial, até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Quem é que é adestrado? Todos nós. Pensa no capacidade. O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento, nenhum questionamento, nenhum questionamento, nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara, agora eu estou com a fala. A ministra é clara, claramente, ela fez, ela fez uma palavra, traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil, com essa condução nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Eu não vou retirar nenhuma palavra que foi dita aqui em plenário, muito menos as verdades e as mentiras e as suposições que a ministra estava aqui, se referiu às pessoas, aos parlamentares, é o agro-brasileiro. Eu fico impressionado e teve tido a oportunidade, tive a oportunidade de forma elegante. A ministra não teve a humildade de fazer uma autocrítica. Todos nós falhamos. Eu fui líder do governo Jair Bolsonaro. Reconheço e tenho uma lista de muitas falhas que nós cometemos, tentando acertar, cometemos equívocos. E nunca tivemos o medo de encarar essas dificuldades. Em diversos temas, encarando uma pandemia. Portanto, de novo, também quero repudiar essa postura desse assessor da ministra, que toda vez que vem aqui, ele acha que ele é o ministro. Isso não diz respeito para a autoridade da qual tem hierarquia. E para encerrar, na palavra da ministra, muito claramente, repetiu-se diversas vezes. O senhor falou da verdade, defendiu o que o senhor vai... Citou Paulo, citou mão de aposta da verdade. Quem tem site GPT aí, quem tem um GPT, faça uma pesquisa simples. Marina Silva, Lula, corrupto. Digitem aí. Sim, em muitas ocasiões, Marina Silva classificou Luiz e Laço Lula Silva como corrupto. Durante as eleições de 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em segunda instância e tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto